Bom pessoal, vamos lá fazer mais um replay aos sábados, já está vindo a tradição, o pessoal está gostando, então vamos, enquanto o pessoal estiver disponível, a gente está junto para estudar juntos, aprender e compartilhar conhecimentos dentro do Price Action, na metodologia do Brooks ou alguma coisa que nos interesse, que nos ajude a melhorar. Então, no meu ponto de vista, eu gosto de fazer o dólar, porque é o ativo que eu opero, e também esse ano, que está dentro mais da nossa realidade. Eu só excluiria o último mês, ou pelo menos os últimos 15 dias, porque vai que a gente lembra, 15 dias, a memória está fresca, então eu escolheria a minha opinião, se alguém discordar, pode até falar aí, a gente inclui esse mês também, Mas, no meu ponto de vista, a gente tinha que fazer do mês 1 ao mês 9, tá? Que aí, já passou o mês, a gente já esqueceu, vocês concordam nesse sentido? Mês 1 ao mês 9, né? Exclui o mês 10, beleza, então vamos sortear agora, mês 3, beleza. Então, nós vamos fazer março, agora deixa eu fazer de novo, mês 3 tem quantos dias? Mês de março, se alguém souber de cabeça, senão eu volto aqui. Tem 31 dias, então 31, vamos ver que dia que vai cair, se cair fim de semana, será o dia posterior. Dia 11, vamos ver que dia caiu, dia 11, 11 de março não é feriado não, né? 11, caiu numa sexta-feira. Payroll, não, já foi a semana anterior. Então, 11 de março, esse é o dia que nós vamos fazer. 11 de março. 11, 03, 2022. Requisitar, isso aí. E ontem, como é que vocês foram? Ontem, nossa, eu não operei nada ontem, porque eu até tentei duas entradinhas, saíram 0 a 0. Esse é, dá o fute, ah, aqui que tá errada a data, 2022. Ontem, eu fiz duas entradas, acabei saindo 0 a 0, porque no mercado não tava andando, né? Tinha que ser por ordem limitada. Vamos lá? Já dá o play. Deixa na velocidade 1 por enquanto, só pra gente já raciocinar, depois eu mudo pra velocidade 2. Então, beleza. Ó, tivemos Big Up, Big Down. Aqui tivemos essa forte perna, ó, pode ser esse aqui só uma bandeira, e o mercado continuar caindo, né? Só que na abertura do dia, às vezes é bom esperar umas duas barras pra gente ver. Se esse rompimento se confirma, dessa bandeira aqui, inclusive, ó, né? Temos essa outra mínima aqui, que também não deve ser ignorada, ou se vai ter continuidade, né? Então, seria interessante, porque se fizesse um topo duplo aqui, voltasse a cair, ou, né, vamos ver se vai falhar esse rompimento, e volta a subir. Simples assim. Não precisa ficar olhando muitos dias pra trás, né, nos 5 minutos, aí você vai olhar barra a barra. É errado olhar muitos dias pra trás? Claro que não, gente. Mas o duro que você vai começar a se encher de muito ruído, né? Quem opera barra a barra, muitos dias pra trás não interessa, porque, ah, tem um suporte e uma resistência em tal lugar. Tá, sempre vai ter. Todo lugar no gráfico tem suporte e resistência. Mas estamos aqui, ó, com uma resistência, logo acima. E o mercado, simplesmente, se a barra for forte, for rompendo, for tendência, deu duas ou três barras fortes, deu três a quatro barras, já tá no modo sempre posicionado. Então, não adianta, né, ficar com muita ansiedade e tem que esperar o que vai acontecer. E se tu olhar, claro que a gente não analisa o diário, mas se tu olhar esse dia anterior aí, você provavelmente, pela configuração que tá, ele fez um dia com um baita de um pavio, assim, mas ficou, e fechou lá na mínima. E agora ele tá rompendo, tá abrindo, rompendo o dia aí. É, ué, pode ser. Então, por isso que, e outra coisa, gente, um dia, um trade não deve nada a outro e tal. O Brooks até fala que você pega as duas últimas horas do dia anterior, ele pode impactar, tá? Ele vai te dar os trades dos primeiros momentos ali. Principalmente se fechar sem gap. É, desculpa, se abrir sem gap. Principalmente se abrir sem gap. Então, você vai olhar isso, mas agora, nesse caso aqui, ó, nós temos um gap. O que talvez nos interesse traçar aqui é o canal, né, pra nós dar uma olhada como é que... Ó, ou aqui, né, pra assar esse canal. Deixa eu ajustar aqui. Aí ele estaria rompendo esse canal aqui, que não é comum, não é normal. Se eu for olhar as últimas horas do dia, seria isso. Esse canal aqui rompe tipo 25% das vezes ele acelera pra baixo e vai ignorar essa linha de canal, ou linha de retorno, como alguns chamam. Ou vai falhar em até 5 barras e voltar a subir. Velocidade tá 1, né? Vamos passar pra 3, né? 3 já dá pra gente raciocinar. Abriu com gap. Eu até tenho aqui na minha parede, ó. Observar. Não necessariamente só com gap, é qualquer dia, né? Observar fundo e topo duplo e indício de triângulo expandindo na primeira hora. São as duas coisas que eu mais gosto de observar no começo do dia. Fundo ou topo duplo. São duas coisas que tem que ser observada no começo do dia. Ó, aqui temos o setup da primeira barra, né? Foi uma barra de tendência. Conforme a gente já aprendeu lá no livro, no tendências no 441. Se armadilhar aqui, ó, e subir esse mercado, ó, a gente pode projetar essa barra pra cima. Mas tá escrito lá que tem que ser na próxima barra. Tá? Pra você se... Por quê? Aí já tá fazendo parte desse contexto nesse momento. Eu evito entrar nesse setup porque geralmente ele é grande, né? Essa barra é grande. Você pega ontem. Ontem eu entrei porque eu tava no simulador lá na safra. Falei, vamos entrar? Vamos. E acabou que eu tive que reverter depois a posição. Eu tava comprado e abriu lá em cima, né? Aí acabei... Fosse como se fosse agora. Se eu vender agora, ué, tá baixa. Se eu for olhar aqui o contexto, tá baixo. Tem esse lugar aqui pra romper. Por enquanto essa barra tá falhando em romper aqui abaixo. Se for big up, big down, tem uma projeção gigantesca pra baixo. Por isso que eu falo pra vocês. A gente tem motivo pra acreditar que vai cair e que vai subir. Então por isso que eu prefiro esperar o barra a barra me mostrar qual treino que eu devo fazer. Porque, ó, big up, big down, né? Embora não foi tão rápido aqui, aqui dissipou a força da queda, beleza. Mas o big up, big down, o Brooks fala isso mesmo. Na hora que chega aqui embaixo, dá um trade pelo menos pra um scalp. E deu. Aí, ó, veio pra baixo toda essa projeção. Porque também isso aqui é uma lateralidade. Vai projetar pra baixo. Mas, ao mesmo tempo, aqui, ó, estamos baixo. Então, ou seja, temos motivos locais, de localização pra comprar e pra vender. Então, tem que esperar. Do meu ponto de vista, tem que esperar alguma configuração que a gente confia. Nessa barra aqui, ó, barra doji, eu não entro. Porque o Brooks fala que, nos livros eu falei, você evite entrar, principalmente no começo do dia, em barras doji. É, já deixar preparado aqui. A gente vai entrar com dois contratinhos. É o trade system que a gente usa e faz os replays todo dia. Dois contratos. Um a gente faz um scalp e o outro a gente tenta segurar pro swing. Ou estopa numa L2 ou H2, né? Dependendo do contexto. Dependendo do contexto. Vou ligar o ar aqui porque tá quente. Tô com o pé frio, né? Aqui tá abafado. Descrito. Ó, uma barra careca. Só que a barra careca na lateralidade pode ser armadilha. Então, pra quem quer operar de ordem limitada... Ô, Leandro. Oi? Deixa um pouquinho mais maior o gráfico aí. Quase não dá pra ver na telinha de 14 aqui. Tá, beleza. Ó, uma barra careca na lateralidade. Ó, eles apostam contra, né? Melhor apostar contra do que entrar nela. Porque nesse momento, raciocinem o seguinte, ó. Por que que acontece isso? Deixa eu pegar. Ó, quem comprar aqui, o stop dele tá aqui, ó. 13 pontos. E quem vender, o stop tá de 7 pontos. Então, pra quem que é preferência entrar aqui agora mais forte? Vendedor, né? O vendedor tá com o stop menor. Esse é um raciocínio que eu aprendi fazendo curso grande. É interessante, né? Isso aí. Leandro, dá pra fazer o raciocínio também e a barra 1 tá armadilhada aí, né, ó. Sim. Então, por isso que eu vou esperar mais price action. Eu quero um fundo duplo, um topo duplo de preferência. E se chegar na média de 20, né? Claro, aí eu já mudo. Dependendo do jeito que aconteceu lá, eu mudo o pensamento, né? Mas, por enquanto. Ó, a barra de entrada seria a 2. Se fosse igual ontem, deixa eu ver ontem, olha o que aconteceu. Ontem subiu forte aqui e tal, mas deu uma barra de reversão forte, ó. Fechou abaixo do seu meio aqui, foi uma venda, ó. Olha como o mercado caiu. Isso aconteceu ontem, olha que interessante. Essa barra foi forte, ó. Fechou perto da sua mínima, sem sombra, foi barra de reversão, uma barra de sinal. Agora, você olha agora a diferença. Foi um 2G, ó. Então, eu já não entro um 2G, ó. E olha lá, ó. Ó, eles apostando contra, né? Então, eu já não entro um 2G. os mais arrojados poderia ter apostado contra e buscar aqui foi o teste dela a mesma coisa pode acontecer no outside acima ou abaixo eles apostaram em contra por enquanto estamos em modo rompimento vamos ver a amplitude disso 20 pontos, é modo rompimento ainda o Brooks fala em 20% de uma amplitude média diária o dólar quando ele está bem animado ele faz uns 100 pontos, então eu considero uns 20 pontos mas geralmente é 20 ou 30 pontos que eu considero na prática como modo rompimento dele ou seja, por algum lado que ele romper ele ainda anda pelo menos um pouco mas dentro dessa lateralidade eu quero um fundo duplo ou um topo duplo para entrar será que aqui já é o topo duplo? poderia ser só que a 4 foi uma barra de sinal ruim seria a barra de sinal a 4 ou a 6 se explodisse para baixo a 5 a 5 também é uma barra de sinal ruim se for para vender ela fechou acima do seu ponto médio IOI só que IOI no meio de uma lateralidade não tem muita serventia não IOI interessante é aquela que a outra interna é aqui embaixo por exemplo se essa aqui foi em cima aí ela vem aqui embaixo agora essa IOI que vem no meio vem no meio não serve para muita coisa ele pode estar fazendo uma correção de duas pernas para a América a gente pode comprar mas tem que estar disposto o stop aqui como eu gosto mais de ordem o stop eu prefiro eu prefiro como se diz uma barra de sinal porque o que acontece eu posso colocar se eu estiver acreditando que vai subir porque está baixo e estão armadilhados aqui eu ponho aqui uma ordem de compra só que isso aqui foi um topo duplo aí isso aqui vem e me atropela para baixo e cai estamos em modo rompimento modo rompimento ele vai romper forte para algum lugar já já isso aqui como topo pode ser um topo duplo mas não deu barra de sinal não me deixou confortável igual eu falei para vocês aqui eu poderia ter apostado contra beleza eu já tinha ganho 8 pontos só que a finalidade é que a gente operasse só por ordem stop mas poderia ter feito igual eu falei aqui era se eu fizesse o raciocínio que eu falei aqui era uma compra é uma venda eu ia vender já tinha ganho 8 pontos mas lembrando que isso aqui também é operação de scalp você sai fora ganhando uns 8 pontos aí que seja usado e 范 e e e e Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Agora é um dos momentos decisivos, se esse aqui romper para baixo com força vai ser o rompimento. Se fechasse agora desse jeito, aí sim temos um fundo duplo, temos aqui essa barra 7, eles venderam ela, então estariam armadilhados. O que importa mais é os últimos segundos, sempre esperem a barra fechar. Tem uma lógica por trás disso, os 10 últimos segundos é onde vai ter a briga de verdade. Vamos lá, aqui tem que romper, se romper para cima, entro com dois contratos aqui. Quais os meus raciocínios aqui? Fundo duplo, que eu esperava, tem espaço até a média pelo menos, tem aqui os vendedores ficaram armadilhados, quem vendeu essa barra lá teve gap, ficaram armadilhados. O stop está aqui embaixo, deixa eu ver quanto vai ser esse stop. Se eu usar essa própria barra aqui vai dar 8 pontos de stop e se eu usar aqui 10 pontos de stop. Tira valor que a gente não fica criando ansiedade. Então você mede, a diferença é pouca, 8,5 eu tenho maior probabilidade de ser estopado aqui. E aqui eu posso não ser, eu tenho menor probabilidade mas perco 2 pontos a mais, se eu usar esse stop técnico. O trade system que a gente usa tem sido, é uma mistura de scalp com swing. Um contrato a gente já sai aqui no topo, então sai de um contrato aqui, caso for na nossa direção. E o segundo contrato a gente sai se der uma L2, se por exemplo der uma L2 na média de 20 a gente já sai. Se sentir na média de 20 a gente já sai. E aí Amém. Deixa eu apagar essa aqui, senão fica bagunçando. Ali onde eu estou fazendo essa parcial, para vocês verem, tem dois motivos. Essa barra que vai ser testada, a sua abertura, vai ser a abertura do dia. Tem que deixar um ponto do salto. Você vê uma barra dessa que tem polga, dá vontade de empurrar para cima aqui. Mas tem que deixar o pontinho do Santos, senão testa exatamente, aí a gente fica de fora. Beleza, já não leva mais stop. Stop no 0x0, deixa agora o gráfico andar. E se, não sei se é tendência ainda, pode ser que faça um topo duplo aí. Se fizer um topo duplo, a gente entra na venda, que também pode fazer. Ainda mais com a média. Ainda mais com a média. Ainda mais com a média. Vamos observar o ponto de rompimento. Ó, rompendo. Vamos ver se vai falhar ou se vai ter continuidade. Se vai falhar ou se vai dar certo o rompimento. Por enquanto violou, né? Só rompe se fechar acima. Tecnicamente, tem que ver se vai falhar, né? Se fechar abaixo aí desse nível, falhou o rompimento. E ele pode querer testar esse ponto de rompimento. É só 84 aí também, eu acho. 84? Pode. Pode. Mas é o que eu falo. Tudo isso aqui é magneto. Só que eu prefiro seguir o barra a barra por causa disso. Todo lugar aqui é ponto de teste, ó. Aqui vai ser. O fechamento do dia mesmo, que foi aqui, pode ser testado. Essa máxima. Média de 15. Nós temos vários pontos pra cima. Aí ó, barra careca, beleza? Tá? Minha premissa me ajuda a ficar comprado. O que eu posso fazer é trazer o stop pra cá, ó. Eu tenho considerado não trazer o stop na última barra aqui, ó. Enquanto essa ainda tá em andamento. Porque quando vem abaixo de barra a primeira vez, eles vão comprar. Aí você vai ser estopado. Tá? Tem que fazer esse raciocínio. Porque quando eu comecei a fazer isso, a levar o stop, né? Barra, barra. Às vezes vinha, me estopava e voltava a subir, que é normal. Você tá no modo agora. Tá no modo sempre comprado, ó. Gap aberto. Gaps ficando em aberto. Então, a princípio, estamos numa tendência de baixa, de alta. Estamos baixos, ó. Então, eu acho que esse mercado sobe. Nessa força que tá. Modo sempre comprado. Já deu duas, quatro, cinco passes. Fechar positivo também. Então, tá no modo sempre comprado, sem dúvida. Então, a primeira vez que vier abaixo de barra, eu ainda posso comprar mais. Traders mais arrojados. Eles vão comprando a compra aqui, compra aqui. Essa eu não compraria não. Fechou abaixo do ponto médio. Se vier abaixo de barra, eu compro. Tchau. 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 Que seria uma boa compra de novo. É, mas tem muita sombra aqui, né? Pressão vendedora. Tem o L1 aí também, né? Não, tá. O L1 tem que... Nesse sentido é insignificante. Não tem que esperar uma L2. A gente sai na L2. Vamos lá, vamos analisar. Se eu tivesse comprado aqui... Por enquanto essa também não teve força. Uma queda, né? Com muita sombra. Bom, vamos ser mais... Aqui poderia comprar de novo. Igual eu falei, ó. Compramos aqui. Saiu no scalp aqui. Já foi mais oito pontinhos pra conta. E veio aqui embaixo e podia comprar de novo. Porque uma H1 aqui também, ela é comprável. Se der até três, dois dias... Ah lá, ó. Se eu tivesse comprado, ela tinha dado mais um scalp. Ah, mais cinco pontinhos. Ia sair mais ou menos aqui. Pivô na média de vinte. Ó, já trago meu estoque pra baixo aqui. Mas isso aqui não vai voltar mais não. Aqui era mais uma entrada, né? H1 após impulso. Vê se volta aqui. Se quiser, pelo menos, pra mais um scalpzinho. Ainda mais nessa força que tá, ó. Nesse caso ali, da 14... A L3 falhou, né? Não é 14? A 14 é L2, né? Não. A 12 é L1. Ela rompeu pra baixo, né? A 12. E a 12 também é H1, não é? Aí, a 14 virou H1. H1 após o impulso é comprável. Tanto que lá, eu tô tentando entrar nela, pelo menos pra gente fazer um... Um scalpzinho, né? Um scalpzinho, né? Se ele voltar antes de dar um por um aqui, justifica eu comprar. Só que eu vou fazer só um scalp. Aí, beleza. Aí eu saio de dois... Sei lá, aqui no topo. Vamos ver quantos pontos vai dar. O certo é lá em cima, né? O certo é aqui, ó. Mas também não sei se foi testar ali. Agora, se der aqui, por exemplo, uma... Alguma barra aqui, sei lá, forte de queda, aí a gente vai ter que sair. Porque também nós temos uma cunha já, né? Ó, uma, duas, três puxadas aqui. Acabei pegando essa entrada na volta, hein? Se tivesse pegado na ida... Não fiquei confortável, não. Essa barra aqui, ó... Diz que já é uma L2. Eu vou desalavancar. Aí, tá acumulando aí em cima. Tá montando o triângulo expandindo aí, ó. Cara, é mesmo, hein? Seu triângulo expandindo. Deixa eu até tirar esse stop daqui, então. Eu só tenho que desalavancar. Porque não é tão desalavancado, né? Já estamos com gordura. É... Tá achando muita sombra em cima de barra também, né? É. O que que é isso aqui? Esse é o meu... Beleza. Ó, eu vou desalavancar. Tem muita... Eu vou sair aqui, ó. Maior fechamento, ó. Esses dois últimos contratos. Até pelo menos ele ganha lá. Vai ganhar uns trocadinhos, né? Aí, ó. Ganhou uns trocadinhos com dois contratinhos. E tô desalavancado. E já tô lá. Quatrocentos reais. Então, já dá pra aguentar um... Se for um triângulo. Porque a tendência é de alta. A princípio... Ó, pra vocês verem. Quem vendeu a L2, ó. Já tá passando calor. Que a gente não sabe, né? Se você tivesse segurado um pouquinho mais, dois contratinhos já dava... Só aqui já dava mais sessenta reais. Mas aí, ó. Já venderam essa barra, ó. Venderam essa barra aí. Tá dezessete. O stop técnico mesmo ainda tá lá embaixo. Porque não teve impulso aqui, né? Foi uma barra só. Já veio essa aqui. Então, não teve impulso. Mas, por enquanto, ó. Tem gap, ó. Nesse gap aberto. Aqui acionou uma cunha, cara. Eu acho que eu vou sair de mais um. Aí segura só um, só. Porque a L2, ela já foi acionada aqui, ó. Isso aqui pode ser uma cunha. Uma, duas, três. E já tem um, dois, três. Ó, cunha aninhada. Estamos num ponto aqui, ó. Pode testar e pode reverter o mercado. Ela chegou a abrir com um gap de baixa na 17 para 18, entendeu? É, eles venderam aqui. Então, por isso que eu já desalavanquei. Caiu um contrato só. E olha o tamanho da barra. Eita. Ainda não tá vendido. Isso aqui pode ser só uma correção minoritária. E eu desalavanquei. Se der um preço melhor, eu posso comprar de novo. Se for triângulo expandindo, expandido. Ó, pra quem não estiver enxergando, ó. Gráfico de linhas. Estou pensando em começar a operar com o gráfico de linhas do lado. Ele é muito funcional. Ó. Olha lá, onde tá vindo a barra. Se botar aquele gráfico ali de Elliot ali, ele marca as máximas e as mínimas. Aí, ó. Tá com sintoma mesmo. De triângulo expandido. É um triângulo com... É uma figura, uma bandeira, né? Como as outras. Ela pode ser tanto de reversão, quanto de continuidade. Se ela der no meio da tendência, né? Vai ser de continuidade. Então, por enquanto, eu quero comprar baixo. O preço tá se segurando no rompimento. Aquele contratinho que eu saí, que eu pego até o... Compensa, será? Vou adicionar aqui. Aqui, ó. Tá fazendo um A, B, C na lateralidade. Vamos arriscar, né? Eu vou comprar um só, pra não... Acho que tá muito inclinado pra baixo. Lógico que eu não vou querer entrar lá embaixo. Só que agora aqui, ó. Deu também uma H2 em cima da média. Depois de um impulso, H2, ó. Aqui justifica uma compra. Agora, vamos ver como é que vai fechar essa barra aí. A H2 já começou a me assustar, hein? Não deu três barras seguidas ainda, tá? Esse triângulo aqui é uma bandeira. A probabilidade maior de romper pra cima. O que me assusta é essas barras grandes. Mas, numa tendência, isso acontece também, né? Barra grande, são mais bonitas. Aí, ó. Acabou que ninguém tá no mesmo nível. Vamos ver o comportamento agora. O mercado, antes, ele vinha em tendência de baixo, né, Leandro? E aí, eu acho que ele fez, tá fazendo aí, fez uma correção à bandeira em forma de punha, pra média. Daqui a pouco, ele pode querer desceimar um pouco, né? É, aqui aconteceu o seguinte, aqui deu uma H2, ó. Eu duro que essa H2 falhou, se a gente for ver. Mas só que tá num triângulo expandindo, eu não sei o que que vai prevalecer. Se falhou essa H2 aqui, H1, H2, duas pernas pra baixo. Só que também não ganhou velocidade, quando falhou essa H2, ó. Isso tem que ser observado. Falhou aqui, ó, na realidade, ó, o rompimento. Aí, ó. H2 que tinha falhado, ó, não deu duas pernas pra baixo, não. Então, ó, chega aqui em cima, opa, já quero realizar um. Se é um triângulo expandindo. Eita, é, quero até mais. Vamos lá na massa do dia. Triângulo expandindo é top. Se você identificar ele, cara, olha aí. É legal demais, é na hora. Você não pode estar contra ele, porque senão você fica estopando, ó. Igual, nós ia acabar estopando aqui embaixo e perder essa subida. Cara, não é à toa. Eu fico até extasiado quando eu vejo essas coisas. Observar no começo do dia. Fundo duplo, topo duplo e indício de triângulo expandindo. Sempre você tem que observar isso, cara. Isso aí, então, foi uma falha da cunha, então, agora aí também, não foi? O triângulo, ele é uma cunha, né? Esse triângulo expandido é como uma cunha. Ele deu três puxadas pra baixo. No caso aqui, ele deu duas, né? Então, é um triângulo expandido, ele tem que ter três toques de um lado e dois do outro. Ele teve, ó. Aqui também, você pode enxergar como bandeira de alta em forma de fundo duplo. Então, por exemplo, aqui deu esse parrona aqui e acabou assustando, mas poderia ter comprado mais um. Olha, ó. Se tivesse comprado, tinha feito mais, ó, mais uns nove pontos aqui com o segundo outro contrato. Essa barra lá, ó, compraram. Então, significa força isso aí. Vamos ver a reação na média de 15, ó. Mesmo atingindo a média de 15. Olha lá, tocou. O que foi aqui? Vou deixar essa linha aqui, por quê? Acho que tá aleatório. E ele cumpriu, por enquanto, a sua função, né? Dois toques de um lado, três do outro. Pode ter até nove toques, né? No caso aqui, teve cinco. Teria seis, se batesse. No caso cinco, poderia ter sete toques. Então, seria quatro toques de um lado e três do outro. Aí seriam sete toques. E pode ter até nove, né? Eu acho que pode ter que ter mais, né? O Brooks fala até nove, mas pode ter que ter mais, eu acho. E aí Então, vamos lá. Que coisa, hein? Terceiro, hoje é o nosso quarto replay. A gente só pega dia de tendência. Eu queria pegar um dia de lateralidade, né? Pra gente exercitar a lateralidade. Só pega a tendência. Apesar que ainda pode inverter, né? Que hora que é? Já é 11 horas. Os movimentos bruscos, geralmente, vai até às 11, né? Seria movimentos bruscos. Eu falo de ir pra um lado, reverter, ir pro outro. Agora, até a barra 18, você vai ver a máxima ou a mínima do dia. Então, olha, nós já temos, a princípio, a mínima do dia. Temos que trabalhar nesse raciocínio agora. Até a barra 18. A 18 porque dá 10 e... 40? Não, 10 e 40 é a vigésima. Então, é 10 e meia. É. Ele fala 18. Mas aí, na outra hora, ele fala em uma hora e meia, uma hora e quarenta. Você vai ver a máxima ou a mínima do dia, né? Na maioria dos dias. É claro que se for um dia de lateralidade, vai ficar rompendo os dois lados. Aí, não vai ser a máxima ou a mínima, não vai ser aquela região ali. A tendência tá forte. Tamus também... Ah, é. Pode ter sido falha de cunha. Ixi. Aí, tem uma projeção pra cima. Vamos esperar dar uma corrigida, a gente compra mais. A próxima. Essa cunha que eu te perguntei, claro, que de repente pode ter falhado agora aí, né? Pode dar a projeção dela pra cima, não. Tem a outra média lá. Pode. Eu não sei se vai ser tudo isso aqui pra cima. Pode ser. Vamos ver se vai dar amplitude. Só que aí tem que esperar uma correção, né? Pra gente se... Pra não perder o que ganhou. É, muita coisa. Não é, ó. E é 60 pontos, ó. Se for lá. É possível. 30 pontos com 30, 60. É factível. É factível. Ô, louco. 60 pontos no dia. Ainda mais um dia, né? Que tá aparecendo. Vai ser um dia de tendência. É factível chegar lá. Lembrando que daqui a pouco a gente traça de novo, né? Caso ele continue subindo. Eu quero é um ponto de entrada agora. Ô, Leandro, mas a cunha não falhou, não. Ela deu duas pernas. Ah, pode ser, Leandro? É, deu duas pernas. Pode ser que falhou, pode ser que não. Mas em termos de três puxadas, a uma, duas, três, ó. Aí aqui, sim, falhou. Ela vem testar o início. Seria aqui. Mas apesar que aqui deu impulso, né? É, vamos esperar. Vamos esperar o desenrolar do gráfico. E a gente projeta. Tem aquele outra projeção que... Eu não li nos livros, mas aí esses dias eu tava analisando. Eu compartilhei com o pessoal. Que é o seguinte, ó. Aqui foi um ponto de entrada. Quem entrou aqui, o risco dele tá aqui, ó. Então isso aqui também é uma projeção, ó. Eu tenho visto funcionar. E como o stop técnico tava aqui embaixo, pra quem entrou aqui, ele quer um por um pelo menos, ó. Então temos projeção aqui que vai coincidir mais ou menos com a média do 20 e do 60. Bem, eu acho que a mínima também dessa 9 com a mínima da 20 tem um gap também ali, ó. Se não, seria o gap de projeção aqui também? Ah, cara, então. Temos várias projeções. É... Por enquanto eu quero trabalhar o barra-barra. Mas, ó. Isso aqui é uma projeção. Que é o espelhamento. Né? Aqui deveria fazer um topo duplo. Não fez. Então... Acaba que projeta isso pra cima. Eu só quero uma entrada segura. Se ele vier na média de 20. Ó. Aqui nós temos outro impulso canal, ó. Um tempo gráfico menor. Então, ó. Aqui pode ser vindo testado. Se fizer fundo duplo aqui, ó. É motivo também pra comprar. Vocês identificaram isso aí? Ó. Impulso e canal, ó. Tá vendo? E onde que vem testar? Início do canal. Então, nesse ponto aqui, se coincidir e aqui der outra barra de sinal, a gente compra de novo. E também, aí vai vir testar o rompimento. Né? Essa regiãozinha aqui. Olha lá que legal. Vai testar esse rompimento aqui. Vou trazer pra baixo aqui, ó. Ó. Venderam essa barra. Inside. E se for considerar que falhou uma cunha, tem duas pernas pra cima. Então, teria mais uma agora. Você só pode vender a L5. No caso, ou L2, dependendo da contagem. Aqui L1, tem que ter uma L2 pra pensar em vender. Olha que barra bonita. De queda. De repente, ó. Fica feia. Tá vendo? Por isso que aguarde o fechamento da barra. Computadores programados pra operar gráfico de 5 minutos, os HFTs, eles olham o fechamento da barra pra fazer suas entradas. Quero sei. A barra tá de queda. Tava linda. Dava até de vender. Olha, ó. Olha como fechou feia. Tava linda, né? Enquanto tava se formando. Um. 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 Vou entrar com um só, porque não foi tão boa a barra. Mas também se eu explodir para cima, eu não quero ficar para trás. Então, vamos lá. Correção ABC para média. Ele está fraco, não conseguiu nem chegar lá por enquanto. Vamos ver como é que vai fechar essa barrinha. Se fechar uma barrinha de alta, a gente compra. Aí eu entro com o meu segundo contratinho aqui. O segundo dessa operação. Esse que eu estou, é o que eu estou segurando desde lá de baixo. Esse contrato aqui, olha lá, 17 pontos já ganhando nele. Então, vamos lá. Um minuto para fechar. Nossa, se fechar desse jeito, que presente. E se romper para cima. Correção ABC, H1, L1, H2. 9 segundos para fechar. Ai, não posso nem perder essa. Se romper para cima. A favor da tendência. Vamos lá. Agora eu estou com 4. Estou com muito contrato para essa proposta de trade. Então, vamos fazer um scalp. E já saí com um contratinho. Eu estou até com mais, né? Eu estava com 1. Acabei comprando 1 aqui. E 2 aqui é. Então, acho que eu posso sair até com 2 aqui. Porque a proposta não é nem fazer dinheiro, gente. É operar um trade system que a gente vai fazendo scalps à medida que vai entrando. E vai segurando para swing o outro contrato. Então, assim, né? Um híbrido entre scalp e swing. Porque também isso aqui pode dar um topo duplo agora e voltar a cair, né? Eu vou ter mais um para sair na média de 20 se ele for lá. Ou se ela fechar assim climática. Aí eu saio de mais um. Porque não é 3 que eu quero estar. Eu quero estar só com 2. E aí eu vou ter mais um topo duplo. Mas aposto, pode apostar contra, né? Aí eu vou ter saído no fechamento, como eu falei. Ai, que merda. Porque às vezes vem testar aqui, ó. Aí eu não quero ficar passando calor desse contrato. E a proposta é ficar só com 2 agora. 2 de swing. Aí eu vou levar no stop técnico esses dois, ó. Onde é o stop técnico? Aqui, ó. Ah, pegou. Beleza. Então agora, stop técnico, gente. Aqui, por enquanto. Se der mais entrada, nós vamos fazer mais. Mas aí, ó. Estamos no stop técnico. Se der uma L2, dependendo do jeito que acontecer, a gente sai de tudo ou sai de mais um. Mas, como o Brooks diz, né? Então, uma tendência, pode ser uma tendência desde a abertura. Ele fala que é pra você segurar pelo menos um pouco ou um contratinho até o fim do dia. Enquanto a premissa estiver válida. Que hora? 9 e meia. Temos mais uma hora. Uma hora na velocidade 3. Quanto tempo vai dar? Nas duas horas dá pra fazer um dia inteiro? Não dá, né? O dia inteiro é 6 horas? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não é até 17 que deveria operar. Seria 9 horas. É isso mesmo? É, velocidade 3, então... É, dá pra fazer até 5 da tarde. Até quando ele dá um acelerado, que é a tarde. Também dá aquela monotonia, né? Às vezes lateraliza. Até quando ele dá um acelerado, que é 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 de novo olha pra vocês verem como vão se repetindo os padrões rompe teste perfeito 31 com a 25 28 30 30 31 32 33 33 35 35 35 35 vamos dizer que o preço ele veio a conta da posição agora se chegasse no ponto de entrada ali tu sairia com um contrato, ficaria só com um? ah cara esses dois contratos por enquanto é de swing então o stop técnico está aqui mas digo diminuir a mão para que o contrato vier com menos contratos, é interessante também não, depende porque olha agora, vai dar outro setup de compra aqui se fechasse agora, um minuto não, estou dizendo se ele vier no ponto de entrada ali, o que tu faz ali? onde que é o ponto de entrada? o 29? não, onde está o preço não, esquece isso aqui ignora isso aqui o price action não sabe que você está aqui não o ponto de entrada é a 29 barra 29 quem fez a entrada agora por último aqui é a barra 29 ah não, mas estou dizendo assim vamos dizer que ele queira vir para baixo aqui não está pensando na parte financeira está positivo entendeu? e tu quer preservar teu lucro entendeu? ah não, aí depende quem quer preservar o lucro, por exemplo eu não posso entrar aqui eu tenho que sair de tudo pô, já fez 900 reais no dia sim, mas estou dizendo no sentido assim tu está vindo com dois aí vem contra, entendeu? seria interessante mas tu está ainda na premissa que é de alta entende? entendi como ele vai vir contra você aqui para baixo de repente tu fica só com um tu não faz isso não? não, mas eu não sei até onde que ele vai vir por enquanto vamos raciocinar barra a barra três barras de alta três dojis dois dojis aqui ou três dojis por enquanto para onde que esse mercado vai? vai para cima eu não tenho motivo para sair aqui agora se eu ficar escalpelando a gente vai ficar louco porque vamos supor que eu fico ah eu eu vendo aqui compra aqui vendo aqui compra aqui aí você vira HFT né? você vai ficar fazendo um HFT manual que o Brooks fala isso aí ao longo do tempo vai te matar cara te desgasta tem hora que ele vai vindo uma vez né? ah sei lá aparece o banco central aí não sei se nessa época ele estava aparecendo mas mas é mais é mais é mais é mais para mim compreender é por causa disso aí mesmo que nem aqui está adicionando a gente está indo agora você está com três vamos dizer que ele venha ali onde está a entrada que seriam os três ali para você não descer com três negativos entendi não o que eu posso fazer por exemplo esse aqui eu entrei para um scalp eu saio dele aqui e tomo o loss dele saio dele no caso tem opção de sair dele ah eu comprei aqui né para um scalp está dando errado eu posso sair dele ou posso também pensar em esperar para ver se vai chegar na média ou não para ver o que eu faço com esse terceiro contrato e isso que eu entrei para fazer só um scalp não entendi é por isso que eu digo porque o cara fica tranquilo né bom se ele voltar contra a minha posição ele vai descer eu vou descer mais leve entendeu e depois se ele voltar para cima adiciona de novo porque cada barra eu tenho que ver o que ela está me dizendo se aqui por exemplo voltar armadilhou L1 H1 L2 L2 está armadilhada então por exemplo se vier acima aqui eu vou comprar mais um ainda mas aí eu quero só um scalp agora porque eu acho que já está muito alta essa tendência aí eu saio desses dois aqui para me desalavancar vamos projetar aqui essa barrinha olha lá e eu saio dessa projeção desses dois que eu quero desalavancar mas olha foi um ótimo vamos ver se vai pegar né antes de eu falar que foi um ótimo como se diz scalp vai pegar nossa duro que compraram essa barra deixa eu sair aqui porque aqui já está um ótimo scalp beleza pronto desalavanquei de novo e ganhei mais um troquinho aí qual dá a média de 20 aqui e eles venderam aqui essa barra por que que eu saí de dois né desalavanquei porque venderam ela embora foi careca eles venderam teve um tique aqui mas foi boa olha pra você ver de dois contratinhos consegui fazer mais 80 reais ó e continua indo e onde está meu stop técnico agora olha que delícia agora meu stop técnico vem aqui ó agora ele está no meu preço agora ele está no meu preço coincidiu né de estar aqui o William perguntou né tem algum capital mínimo por contrato para operar dólar cara mínimo do mínimo do mínimo por contrato no meu ponto de vista seria uns 3 mil reais até 2 e 500 se você tiver muita experiência vai ter que ter experiência 2 e meio se operar tranquilo é lógico que para operar tem que ter experiência né eu nunca indico operar sem saber o que está fazendo fica no simulador por um tempo mas tem aqueles que não tem disciplina no simulador então tem que ter um contratinho ali né para sentir a emoção realmente inclusive lendo o livro traduzindo o livro o Bob Womo fala isso o certo é o simulador ponto final só que tem gente que nunca vai se adaptar ao simulador porque vai zoar com o simulador é mais ou menos foi igual eu fiz ontem eu estou operando o dólar cheio no simulador né lá na sala e eu fiquei armadilhado o primeiro loss foi 7 mil reais mas era simulador e eu fiz o estoque técnico mas no dólar cheio né deu 7 mil reais aí depois entrei na direção certa o mercado veio contra eu adicionei mas eu adicionei de forma que eu não faria na vida até faria já fiz muitas vezes eu adicionei cinco vezes mais o que eu estava saindo bem ainda entendeu mas não é o certo tá vendo que não é o certo no simulador a gente acabou mesmo acabei bacalhando mas também foi um diatico estava muito lateral e quando eu adicionei eu apostei contra o extremo que é o técnico a fazer numa lateralidade beleza agora falando de vida real você tem que ter no mínimo 2,500 2,500 no mínimo se você já for um bom trader você está no simulador viu que você está tendo boas entradas está identificando as entradas porque cada aí você vai operar com um contratinho ou dois o ideal é sempre dois aí você tem que ter uns 5,6 mil na conta a minha filha mesmo começou com mil reais a continha dela e ela só operava inside na época ou quando a inside falhava é um bom setup a inside ela demorou um mês para chegar a 3 mil aí ou seja a gente já começou a operar de forma mais tranquila aí com 3 mil na conta ela já operava com o contrato de forma tranquila começou com mil mas lógico começou com mil com eu comigo né com eu agora fico feio comigo ajudando ó entra não entra espera uma configuração melhor tanto que uma semana que eu fiquei fora ela perdeu 600 reais ela estava com 3 perdeu 600 reais numa semana porque aí eu não podia dar assistência porque eu estava dando curso e operando aí eu até falei para ela para essa semana não faz nada espera eu chegar aí na hora que eu voltei beleza recuperou de novo depois cara mini índice é melhor depende do ponto de vista viu ele dá essa falsa ilusão de que ele é melhor mas eu meu ponto de vista ele é menos técnico não sei se você é consistente a primeira pergunta que você tem que se fazer no mini índice você é consistente porque o mini índice é cheio de já está garantido aqui mesmo vamos olhar o mini índice cara você pega aqui ontem ontem eu até falei pessoal vou começar a operar também no simulador no mini índice eu não gosto do mini índice na vida real mas olha para vocês verem tá aqui foi técnico esse topo duplo aqui eu tinha o que eu fiz aqui acho que eu vendi aqui para um scalp deu um por um sim acho que foi aqui que eu vendi ah não é eu fiz uma compra aqui e ganhei ela aqui saí um por um depois aqui era uma compra técnica mas acaba que aqui eu estava não não onde que eu fiz outra operação acho que eu comprei eu comprei aqui chegou aqui eu comprei comprei mais no topo duplo saí ah vamos lá ontem foi técnico olhando aqui batendo o olho dá para ver que justificava comprar aqui bandeira de alta e forma de fundo duplo mas você está abaixo da média de 20 subiu forte aqui deu topo duplo eu tinha identificado vendemos poderia vender eu tinha falado pessoal é topo duplo dá para vender beleza foi técnico mas você pega dias vamos pegar alguns dias aí que olha aqui operar isso aqui eu acho muita poluição visual olhando aqui você vai muito para cima para baixo para cima para baixo começa a confundir eu acho o dólar mais técnico mais direcional aqui começou a cair beleza mas olha para você ver bandeira de baixo e forma de topo duplo caiu a miserinha e já voltou para cima ou seja praticamente falhou para iniciante para iniciante que você entende como consistência cara é três meses consistente não é um mês só não você tem que ter uns três meses para falar que você tem consistência três meses por quê um mês você pode pegar um mês só de tendência não sei se vocês lembram da pugliese se não me engano ela é uma influenciadora que começou com day trade contratou lá até o Danilo eu esqueci o nome dele o outro lá que chama Ferrer alguma coisa não sei se era para propaganda o que que era o que aconteceu ela pegou um mês de tendência e estava postando tudo da hora estou achando de ganhar dinheiro mas você tem que passar por outros ciclos você tem que passar pelos ciclos de lateralidade igual nós passamos o dólar esses dias vai lá William forte abraço espero que você tenha gostado você tem que passar por dias de lateralidade igual o dólar passamos aí uma semana umas duas semanas de lateralidade de lateralidade agora que deu uma movimentar ah não estou mostrando gráfico de passado deixa eu achar aqui o dólar não o dólar cheio o dólar futuro ó aqui ainda deu dó deu uns movimentos grandes mas pega esses dias aqui quer ver ó olha você vê um pouco de lateralidade no começo olha esse dia aqui ó olha o dólar dia difícil lateralidade muita aqui mesmo eu fiz uma ótima compra aqui no ponto de vista e fui estopado e depois ele foi ó né então eu pego os dólares teve uns dias de complexidade ó por isso que você tem que passar por esse olha esse dia não foi fácil apesar que aqui daria para identificar essa venda beleza essa compra aqui deu para identificar só que agora aqui olha a bagunça que virou aí deu essa barrona aqui tal ou seja uns 3 meses é o ideal para você pegar algumas fases do mercado um mês só não significa consistência não porque igual eu disse inicialmente concluindo você pode dar a sorte de pegar um mês que vai dar vários dias de tendência igual hoje dificuldade que tem operar hoje não tive dificuldade nenhuma não passei não tomei nenhum loss mas porque está sendo um dia de tendência e um dia fácil de identificar acho que vou até trazer para cá meu stop para não ficar devolvendo lucro não simulador quando eu estou falando simulador é o mercado real você está no mercado real é o dia a dia agora se você estiver falando de de replay se você for fazer replay 3 meses aí sim você pega 3 meses sequente de qualquer época evite 2 anos atrás que era a época da covid porque aí era fora da curva era anormal tanto que na sala a gente faz quem participa comigo da sala ao vivo todo dia 7 da manhã a gente faz esses replays a gente começou há 2 anos atrás e cara era a tendência todo dia e tendência de 200 pontos 150 pontos 160 pontos já estamos no terceiro mês então terceiro ou quarto mês se não me engano aí já começou a normalizar já está mais próximo de hoje eu tenho eu tenho duas turmas uma que é a sala ao vivo que a gente começa às 7 da manhã vai até as 8 fazendo replay só que aí é um replay na velocidade 3 ou até 10 para dar tempo de uma hora a fazer bastante coisa das 8 até 8 e meia a gente faz o recap que é o dia anterior todas as entradas de price action inclusive o pronto eu posto lá no meu instagram só que o bom é das 8 até 8 e meia eu vou mostrando as justificativas ali no gráfico porque o racional era isso ou aquele para fazer essas entradas e temos a turma do aprofundando que é quem gosta mesmo e quer aprofundar um price action entendendo os detalhes tudo quando abre uma barra fecha e tal ô Damião falou forte abraço esse estamos fazendo a noite a gente começa 6 até 7 e meia parte teórica e das 7 e meia até as 9 9 e meia a gente faz um replay aí é os alunos que fazem um replay pondo em prática pondo em prática o que nós já aprendemos o que passou-se pelo curso cara tem virado a chave aí para muita gente ele não está aí hoje o Daniel Goiano mesmo o cara está arrebentando está fazendo 60 pontos por dia no dólar nos replays o Rodrigo o Rodrigão também fez semana passada fez mil pontos falaria mil cem pontos deu mil reais reais em dinheiro a finalidade é essa mesmo o replay é para treinar cara vou ter que subir isso aqui estou até desconfiando esse negócio já que entra a Banca Central e não sei dessa época está subindo muito forte está muito climático essa subida vou até levar barra a barra agora vou levar não sei se eu levo tudo ou só um não tem jeito sempre é a decisão que tem que se tomar levo tudo ou só um não acho que eu compro não quero vender um eu vou sair no barra a barra agora está muito parabólico isso aí pode ter uma correção muito forte não sei se eu não sei se eu e se eu também não proteger né um pouco mais acima não sei se eu que eu tenho que eu tô mais vou dar uma acelerada se ele vier abaixo vai ser uma L2 pode, vai vai ser então, não seria interessante se apertar o stop pode ser, é uma opção eu saio de tudo, se der outra entrada eu compro de novo só que não parece que está tendo tanta força esse negócio, para ser revertido vai ter uma lateralidade primeiro vamos pôr esse stop aqui vai stopar com facilidade porque é correção porque está pedindo correção, não é possível vou pedir pegar uma tendência dessa e lascar a cada barra lascar um contrato vai fazer uns 3 mil reais nessa subida vai dar uma L2 mas o L2 também é meio xoxa, poucas barras eu estou achando que tem uma anesta do Ed aí uma dentro da outra bom, vamos acelerar então vamos ver o que esse negócio vai e o racho ah, stopou 1.200 reais está bom demais, né? entre dois contratos três no máximo 120 pontos 123 pontos é, não, está melhor que o nosso amigo lá que fez isso usando 200, 300 contratos no replay para fazer 2 mil no fim do dia é cruel, né? com um ou dois contratos dá para fazer mil e sem forçar nada sem nada mirabolante é, está certo que aí foi um dia favorável foi um dia favorável, é, mas mas é um risco é, mas totalmente por risco controlado, né? esse equivale por risco controlado sem extravagância sem vamos entrar com 10 não e vamos dizer para para mortais, né? e para mortais ninguém está com a conta de um milhão aqui, eu acho não se tiver também não deve não deve estar sabendo fazer para 100 contratos é quanto de milhão fazer 2 mil para fazer 100 contratos é vocês viram o que aí é uma coisa que eu falei essa semana para o pessoal na sala o foco é buscar eficiência é não sei se vocês já foram com o curso já estudaram o que é o princípio da eficiência é você dar o maior resultado possível com menos utilizando menos recurso possível ou seja independente dessa conta que tem 10 mil ou se tinha 2 mil ou 3 mil fez mil e poucos reais agora se a pessoa tem um milhão na conta faz um monte de cagada um monte de coisa que não é o price action termina o dia com 2 mil reais na conta no dia ah o que importante é ganhar tá mas e o dia do perder aí vai ter o dia que vai também levar ferro vai ser de 50 mil de 60 porque está operando com 300 400 contratos então quem gosta de estudar price action de verdade é eficiência buscar eficiência ser técnico fazer o máximo de ponto que conseguir é todo dia vai fazer estudo claro que não gente não em média operando desse jeitinho aqui ó eu tento fazer em média 500 reais 600 em média é isso hoje é que o dia foi favorável igual eu disse aí mas eu louco proporcionalmente com 2 3 contratinhos você fazer 500 600 reais por dia sem passar calor na hora que tomar o loss o loss é controlado porque tem que ser um loss controlado pra você até poder recuperar ele depois que hora que é nossa meio dia ainda ó faltam uns 20 minutos se vocês quiserem aproveitar tirar dúvida apontar alguma coisa aí que eu pulei ou não fiz ou poderia ter feito já adianta o que muitas entradas aqui eu poderia ter feito a mais certo modo sempre comprado eu poderia igual aqui comprar pra scalp comprar cada fechamento quem faz o curso grande mesmo o ex curso da noite a gente ensina a fazer isso essas entradas quando é você pode fazer essas entradas a favor da tendência você vai adicionando é lógico que aí são entradas que você não pode alavancar você vai compra faz um scalp espera voltar compra de novo tem as técnicas pra fazer isso dá pra fazer mais do que isso aqui se a pessoa for bem pega um dia igual hoje daria pra fazer até mais mas nós estamos aqui só exercitando entradas por ordem stop e eu utilizei cada setup de ordem stop entrei em h2 aqui entrei em h2 de novo ou 3 barras aqui após esse grande impulso aqui entrei de novo esse setup que eu ensinei pra vocês lá na sala no youtube ao vivo de graça tá vendo usei só esses setups não fiz nada mirabolante não fiquei apostando em nada nem torcendo porque senão você vira trader torcedor e afinalidade não é grato você entra segura na mão de deus e vai não é assim que eu pera falei demais aqui acabou que é uma entrada foi mais uma entrada olha aí 1 2 3 puxada olha que legal se essa entrada mais 10 pontos aí acabei falando acabei perdendo essa entrada o M2B também oi? o M2B também com ação de duas pernas pra média sim é uma H2 na média no caso foi até cunha foi a bandeira de alta em forma de cunha teve 3 puxadas pra baixo uma das melhores bandeiras que existem tanto que se ela falhar ela projeta pra baixo eu tava distraído acabei perdendo essa entrada mas tá bom pelo menos didaticamente a gente sabe que funciona e a projeção da cunha lá quase deu não ah é vamos ver se deu primeiro se ela falhou aqui ah lá olha onde sentiu exatamente olha isso não é top cara lembra que eu falei pra vocês lembra e eu vou te projetar isso aqui depois olha lá onde o preço sentiu até onde o Rodrigo falou pra fazer aqui a parcial por ser L2 olha que top ó esse é price action gente é legal demais quem aprende a operar isso aqui nunca mais vai passar fome porque se o problema tinha que ter reentrado né não aqui era pra mim entrar só que eu tava distraído eu tava falando e tava com ah porque fez duas pernas né fez três uma duas ah é ó bandeira de alta em forma de cunha bandeira de alta só que aí tava comendo tava distraído mas deu problema só porque tá com 123 pontos tá relaxando é já quer comer pãozinho de queijo não quer mais dinheiro tá rico é tá rico é como como bom mineiro tem que comer um pão de queijo né igual eu falei pra vocês não passa fome porque o price action a princípio né segundo a teoria de brutos vai durar enquanto a gente for homo sapiens né já exige nosso gene já existe há milhares de anos nós somos homo sapiens né ou mulheres sapiens né como diria a Dilma enquanto a gente permanecer homo ou mulheres sapiens o price action vai ser o mesmo porque ele vem do nosso DNA tem até uma já mostrei pra alguns não sei se os novos aí já viram um gráfico de 1933 o Brooks mostrando né logo um pouco depois da depressão lá dos Estados Unidos que foi em 1929 cara as entradas os setups a formação da movimentação do preço é a mesma você não sabe identificar um gráfico de 1933 1980 2000 hoje se tirar a data e te mostrar os gráficos as mesmas coisas dia de tendência forte era desse jeito as entradas eram essas que eu mostrei mais algumas se for um dia de lateralidade como se opera então ou seja não vai ficar mais 50 100 anos pra frente ainda agora eu preciso desenvolver outra coisa meu filho de 9 anos quer aprender o serviço do pai ele falou tá querendo aprender aí a minha filha tá ensinando ele entrar no simulador já explicou o que é barra fechamento abertura eu tô pensando até fazer uma série de vídeos de coisa básica no YouTube voltado pro meu filho né mas aí pra quem quiser usufruir mas assim o básico pra quem tá chegando agora ele não sabe o que é um gráfico então um vídeo dedicado a o que é abertura de barra fechamento quando é de alta quando é de baixa aí depois faz um vídeo o que é suportes e resistência média móvel fazer um básico disso pra ele né assistir lá no canal criança querendo ou não e fazer bem didático mesmo pra criança mesmo entender ó gente não tem muito mais que fazer agora deixa eu descer lateralizada deixa eu acelerar aqui vamos ver como é que vai terminar o dia vou até pra frente aqui um pouquinho pra nós analisar o que aconteceu olha aí que interessante ó lateralidade estreita e ainda rompeu de novo pra cima gente não escale não escale pega um dia desse aqui que pode ficar ó podia estar lateralizado poderia estar lateralizado vamos pegar um exemplo aqui ó tá lateralizado ah eu vou comprar porque ó aqui não sei o que e se cair eu escalo onde você ia escalar aqui nesse dia lugar nenhum ah eu tô entendendo que aqui é uma venda e se for pra cima eu escalo fala pra mim onde você ia escalar aqui olha então tá vendo se não souber escalar o Brooks ensina escalar de alguma forma específica tem que ter stop ele tem stop no escalar dele e tem uma turma que vendeu uns cursos por aí que ensina escalar infinitamente ah 90% de chance 95% de chance de lucratividade cara tudo bem pode ter 90 95 maldia que você leva ferro você perde tudo você perde um mês inteiro perde uma semana inteira então não escale olha aqui é um exemplo disso esse é um dia que não é pra escalar se você tiver vendido é pra escalar pra dentro no caso escalar pra dentro escalar pra fora a favor da tendência você entra sai entra sai a favor da tendência isso é treinar de verdade agora o cara vende aqui você vai contar olha aqui o que que acontece gente aleatório que dia que é hoje esse dia 11 de março não sei era uma sexta-feira então tem que enfatizar demais porque chega a gente na minha sala vai com a gente que vem de outra escola porque até me conheceu lá aí o cara vem com essa mania quer ficar escalando escalando e quebra a conta chega aí chega em mim já machucado aí chega machucado já ferido e dá o que fazer pra tirar vícios ruins né dá o que fazer pra tirar vícios ruins vício bom é difícil entrar e vício ruim é difícil de tirar beleza espero que vocês tenham gostado já acabou o dia então alguma dúvida alguma coisa se não não sei então obrigado aí pela audiência mais uma vez não se esqueça de entrar no telegram quem não faz parte ainda ou no nosso canal no youtube depois eu vou postar isso aqui lá pra vocês reassistirem que querendo ou não tem várias várias insights aqui né agora torcer pro próximo ser sorteado um dia de lateralidade oi alguém falou alguma coisa ou eu só tô me despedindo não, não tô agradecendo muito bom obrigado ah, beleza então, beleza gente forte abraço a todos aí obrigado a todos aí agora